e aí 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 e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje ó sai o evento arena certo tem que aproveitar agora para você que tá precisando aí da mochila tática beleza para mim aqui nessa nessa recompensa não apareceu a caixa tá apareceu o pacote silenciado porém você fazendo o evento da arena e completo cara você pode redefinir aqui de novo beleza 25 moedas e aparece novas premiações conforme você atualiza aqui e aparece esta caixa aqui tá cadê vamos colocar aqui transporte equipamento esta caixa aqui ela aparece de três caixas né eu já tô com 18 caixas dela aí é juntando neste evento da arena e a gente vai abrir ela hoje aí é em seis aberturas é certeza você ganhar uma mochila tática né cara beleza então ó já aproveita que o evento ele vai estar três beleza você repetindo ele de novo já pega mais três certo e dependendo ali até aumenta a quantidade dessas caixas aí para você poder é tá conseguindo aí abrir a mochila tática beleza se não sabe como que faz a arena teve uma live ontem gravei certinho como é que faz aí o evento vou deixar no comentário fixado aí beleza então vamos abrir essas caixas aqui agora cadê tô até com esse pacote silenciado aqui mas eu vou abrir só esses pacotes aqui das forças especiais beleza ó ó então de primeira já veio a mochila tática com uma caixa apenas beleza então agora a gente vai ter que abrir as cinco caixas aqui normal para poder atualizar mas olha aí ó uma caixa só já veio a recompensa principal aí beleza então já considere deixar o likezão aí para fortalecer ó 26 beleza vou abrir mais um aqui ó bastante caixa tô juntando aí ó que eu só faço evento arena fazendo uma vez duas entendeu agora que já tiraram o banquiseira das caixas aí na galera não dá mais não tem marca da excelência não tem nada para quem tá precisando dos itens aí é só fazer fora isso não vale mais muito a pena não né ó então vamos ver aí ó então foram dezoito caixas a gente consegue mais um alguma com certeza vai ter mais uma mochila né beleza vamos lá ó até agora vai vir a última premiação né quer ver ó já veio na penúltima premiação duas mochilas táticas aí encadrado temos mais seis caixas então tem mais uma garantida aqui ó falei três mochilas mochilas táticas aí agora comenta aí galera quem tá precisando de apenas uma né para poder farmar aí tranquilamente e olha aí só aqui agora veio três três mochilas táticas então tem gente que pergunta se esse evento ele vale a pena para iniciante né galera se você não tem a mochila tática vai lá e faça e faça né olha aí não pegamos de um AK-47 eu acho não na mensagem aqui eu acho que não viu nenhum AK mas olha aí eu tô com 12 mochilas táticas aqui né já tava com algumas peguei mais 13 mais três né esses premiações aqui são normais dos outros eventos aí então decidi trazer esse vídeo aí para vocês pois é bastante importante tem muita gente que não sabe né dessa caixa e ela custa um ela custa aqui na na loja de quatro reais não quatro é de caramba nove reais tá essa caixa aí você consegue ela gratuitamente no evento aí fazendo modo econômico que mais uma vez eu vou falar tá no comentário fixado e a live de ontem para você assistir fazer tranquilamente aí beleza então tamo junto aí não vai embora com o likezão não deixa o like aí tamo junto grande abraço e fui